Patrick, bom dia. Queria que você comentasse um pouquinho do jogo do Botafogo contra o Novo Horizontino, muitas expulsões, expulsão do lado do Botafogo, três do Novo Horizontino, se você achou justo, tem que ser dessa forma mesmo. Bom dia. É, cara, assim, acho que os lances de expulsão foi muito de dois amarelos, né? Então acaba que são faltas reincidentes, acaba que a gente não tem muito controle disso, às vezes uma agressão, uma expulsão por agressão, a gente tem mais o controle. Mas, assim, foi um jogo bem diferente, né, cara? Quatro expulsões, um jogo meio louco até. A gente teve bastante controle do jogo também devido às expulsões, a gente foi para cima, buscou o resultado, infelizmente ele não veio, né? Mas a gente segue trabalhando, tem jogos que infelizmente as coisas não vão acontecer da forma que a gente quer. E é isso, quinta-feira já tem mais, né? Obrei, bom dia. Nos últimos jogos você voltou a ser titular do Botafogo, né? E olhando alguns números seus no SofaScore, por exemplo, você está entre os principais jogadores no quesito assistências e também em desarmes. Você acha que por esses números que o Paulo Gomes tem apostado em você mais uma vez como titular, ele falou algo para você nessa sua volta a ser titular da equipe? Bom dia. Ah, os números eu acho que são importantes, né? Mas acho que o desempenho é o que mais conta, né? Assim, no nosso dia a dia também de treinamento. Não que eu tenha treinado melhor ou jogado melhor, mas enfim, é a escolha do treinador. Se ele escolher o Jean, eu vou respeitar. E da mesma forma o Jean me respeita muito, a gente tem essa troca muito saudável. Então, assim, é mais a escolha do treinador. Não tem como eu te falar, acho que eu desarmo mais ou o Jean desarma menos. Enfim, acho que isso é irrelevante. Como que foi a conversa entre vocês, jogadores, logo após o jogo contra o Novo Horizontino? O Botafogo terminou a partida com dois jogadores a mais, com as três expulsões do Novo Horizontino. E como que fica também na cabeça do jogador quebrar essa sequência de bons resultados que o Botafogo vinha realizando? Ah, uma quebra de sequência é sempre ruim, né? De sequências positivas. Como eu falei, o jogo estava muito no nosso controle, principalmente por a gente ter jogadores a mais. E a gente estava tentando fazer os gols, mas a bola acaba batendo na trave e o pênalti que não foi marcado. Então, teve várias coisas que foram contra nós, né? A nossa frustração foi grande, mas a gente também tem consciência de que a gente lutou até o final e deu o nosso melhor. E, como eu falei, a gente não pode ficar chorando pela água derramada. E quinta-feira já tem um grande jogo, que é muito importante. O Breu time vinha de uma sequência positiva, né? Quatro jogos sem perder, mas bastou uma derrota para voltar a ter aquele temor em relação ao rebaixamento, né? Mesmo o time tendo um jogo a menos, mas hoje são dois pontos só para a zona de rebaixamento. O quanto isso pressiona a equipe para buscar a vitória contra o Santos, um jogo super difícil na quinta-feira? Cara, independente da gente ter perdido ou ganho, no caso do Ouro Horizontino, a gente acabou perdendo. Mas se a gente tivesse ganhado, a gente, para mim, estaria com a mesma pressão de ter que fazer um resultado positivo ainda mais dentro da nossa casa, independente do adversário. E, como você falou, a gente está a dois pontos e, às vezes, uma vitória quinta-feira já muda o cenário, o futebol é muito rápido. Então, não dá para a gente ficar pensando muito. Acho que o próximo jogo é sempre o mais importante e a gente vai seguir assim até o final. Em relação a esse jogo contra o Santos, o Botafogo já no primeiro turno conseguiu vencer bem o Santos lá na cidade de Londrina. Como que já está sendo a conversa entre vocês, jogadores, para esse jogo contra o Santos? Pode passar alguma novidade, alguma conversa que o Paulo já passou para vocês? Cara, novidade, assim, não tem muita. É mais a questão da gente realmente estar focado e desempenhar da melhor forma. Como eu falei, no último jogo a gente tentou, de todas as formas, as coisas acabaram não acontecendo. Acho que a gente fez um grande jogo. Mas, enfim, futebol, às vezes, é imprevisível. Nem quem sempre joga melhor ganha ou quem joga pior ganha. Mas, quinta-feira é um jogo que a gente tem consciência de que a gente tem condições de ganhar. Como a gente ganhou já jogando fora de casa, a gente pode ganhar jogando em casa. E a Série B é assim. Tem vários adversários. A gente tem consciência de que a gente pode ganhar de todos. E tem consciência de que também pode ser difícil e não ganhar. Mas a gente vai dar o nosso melhor para vencer esse jogo, que é muito importante. Obreino, é de hoje que o Botafogo tem sofrido com desfalques. Para quinta-feira são pelo menos nove e pode aumentar até para onze. Tem a questão do Alexandre, do Toró também. E queria que você falasse também, não só sobre isso, mas sobre os casos mais graves, que são lamentáveis. Os últimos, o Matheus Barbosa, o Matheus Costa, que ficam aí oito, dez meses parados. Como vocês conversaram com esses jogadores aí nos bastidores, para dar força também. Porque realmente é uma lesão que é super complicada para o jogador. É, cara, sobre isso, onze desfalques são bastantes para o decorrer da temporada. Acaba que, com certeza, isso influencia de alguma forma. Mas a gente não pode ficar murmurando e nem ficar pensando muito nisso. Porque a vida segue e quinta-feira já tem jogo, como eu falei. E essas lesões mais graves são muito ruins, cara. A gente sente como se fosse a gente mesmo. A gente está no dia a dia com os caras. É algo inexplicável. É só pedir para Deus mesmo conforto ao coração deles, da família. E a gente poder ajudar de alguma forma. Porque, às vezes, não tem nem o que você falar, né? Mas, assim, é muito triste mesmo. Muito mesmo. Uma última da minha parte, né? Você é um dos jogadores que está com o contrato encerrando no final do ano, né? Já houve algum tipo de conversa? O seu desejo particular é de continuar no Botafogo, estender o vínculo? Como é que está em relação a isso? Cara, eu deixo muito mais isso para o meu empresário. Assim, em relação pessoal, eu gosto muito daqui, gosto muito do clube. Só não teria problema nenhum em ficar, ia gostar sim. Mas essa questão eu estou deixando mais para o meu empresário e tentando concentrar aqui mesmo para fazer um grande trabalho aí. Obrigado. Obrigado.